Artur Jorge, central da equipa do Moreirense. Artur, foi um jogo para esquecer este de hoje aqui no Dragon Ball? Sim, claramente. Queríamos ter dado uma resposta melhor. Penso que ganhamos uma boa primeira parte. Foi pena irmos em desvantagem para o intervalo pelo lance do penalti. E depois da segunda parte, correu tudo mal. Queríamos ter tentado dar a volta, igualar o jogo. E não conseguimos e correu tudo mal. Agora é pensar no próximo. Porque na segunda parte entrou logo a marcar o 2-0. O Luís Dias endiabrado ao longo de toda a segunda parte. Sentiu que, enquanto que a equipa do Moreirense foi baixando um pouco no jogo, por força também, de alguma desmotivação. O facto do Porto nunca ter tido essa quebra causou-vos ainda mais dificuldades? Não, a nossa ideia, como eu disse anteriormente, era ter reagido na segunda parte. Porque sentimos na primeira que podíamos ter feito melhor. Mas não podemos cometer os erros que cometemos na segunda parte. Entramos mal. O Porto fez logo o 2-0. entraram muito mais forte do que nós. E nós não conseguimos a tal reação. E agora temos que nos focar no próximo fim de semana e tentar ganhar o jogo em casa. A equipa, ao fim de seis jornadas, ainda não conseguiu vencer. O que é que está a faltar? O que é que sente que está a faltar esta equipa do Moreirense? Para ganhar alguma confiança também? Ir em busca daquilo que tem conseguido nas últimas épocas, quando tem feito boas campanhas? Sim, mas com exceção do jogo de hoje, eu penso que temos feito jogos muito bem conseguidos. Temos faltado um bocadinho de sorte no promenor. Temos feito golos em todos os jogos. Temos feito exibições muito positivas. Portanto, eu acredito que a trabalhar assim, a vitória é uma questão de tempo e surgirá já no próximo jogo em casa.